Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, muito prazer, eu sou o Teteu, vulgo M. Teus, sou produtor de música eletrônica, já tenho um bom tempo, possuo alguns lançamentos em gravadoras do Brasil e do mundo. E dessa vez nós iremos começar aqui mais uma aula do nosso curso, que eu gostaria de fazer esse curso justamente pra me auxiliar, me aprofundar no meu conhecimento sobre o Serum, porque dizem que se você explica uma parada que você sabe, essa parada que você explicou pra outras pessoas vai fixar mais ainda na sua mente. Então eu acho que isso vai me ajudar e também vai ajudar vocês a aprenderem mais e desenvolverem um workflow legal sobre esse sintetizador maravilhoso que é o Serum, e onde você consegue desenvolver qualquer tipo de timbre nele, beleza? Bom, eu gostaria de fazer uma pequena introdução rápida, onde nós começamos já pelos osciladores e na aula de hoje nós vamos falar sobre os filtros. E depois futuramente nós vamos falar sobre os envelopes, efeitos, mais efeitos, arpejos, noises, e assim por diante até chegarmos em aulas práticas, onde nós vamos desenvolver timbres com o Serum pra aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, certo? Esse curso aqui também vai servir pra aqueles que têm interesse na compra do meu curso completo de produção musical, como o FL Studio, onde eu ensino você a produzir uma música eletrônica do zero até o avançado, com dicas profissionais e que não existem em lugar nenhum, pelo menos aqui no YouTube brasileiro. Eu particularmente nunca vi ninguém ensinando o que eu estarei ensinando no meu curso de produção musical, tá? E esse curso gratuito do Serum vai servir pra ajudar vocês a aperfeiçoar e desenvolver técnicas únicas de produção que vai acabar melhorando o workflow de vocês. Porque eu gosto de dizer que quem produz música eletrônica não existe uma fórmula, mas existem técnicas que você desenvolve pra realizar uma música a seu gosto, tá? Não existe certo e errado na produção musical e nem na música. Existem técnicas que você vai desenvolver pra fazer uma música top, tá? Bom, é de extrema importância que vocês entendam cada um dos módulos e cada uma das funções que o Serum oferece pra que facilite na hora de você realizar sua síntese sonora. E hoje então vamos começar aqui pela sessão de filtros, certo? Uma parada que eu gosto muito do Serum é que ele possui uma tonelada de filtros. Ele não é aquele sintetizador convencional que você só vai ter dois ou três filtros, que são os famosos low pass filter, band pass filter ou high pass filter. Honestamente, no Serum eu não uso a grande maioria desses caras aqui, mesmo ele oferecendo pra gente. Apenas quando eu produzo dubstep, que eu gostaria de mostrar, né? E eu utilizo até alguns filtros mais sinistros que acabam mexendo com a fase, com o notch, que acaba, o notch deixa um espaço nesse filtro, nesse, no seu timbre. E muitos desses filtros são variações dos mesmos filtros que vêm do low pass, do high pass ou do band pass. Pois bem, os filtros, além deles fazerem a função de filtrar o timbre, eles acrescentam variações únicas de cada um deles. E é possível ver essa variação aqui em FET, que muitas vezes é uma característica, um drive extra, uma característica específica de determinados filtros. Começando aqui pelos normais, nós temos os filtros M de low, né? O que que é o M de low? M de low 6, 12, 18 e 24, que significa inclinação por oitava, tá? É um corte por oitava. Por exemplo, pra aqueles que não pegaram ainda, existe em filtros, é a mesma coisa que um equalizador. Esse DB por oitava é o nosso filtro. O Serum, ele tem 24, que é mais ou menos um filtro com esse corte. Temos o 18, o 12 e o 6, que já é um filtro mais leve. Mas basicamente é a mesma função que um equalizador, essas DB por oitava. Beleza? E por que M de low? E aqui embaixo já tem o low, o high e o peak. Bom, muito simples, senhoras e senhores. O M de low significa que ele é um filtro baseado com o do clássico Minimog, que é um sintetizador analógico. E quando você acrescenta o FET, é uma distorção, uma saturação semelhante ao do filtro original do Minimog. Ou seja, é uma saturação única e específica desse tipo de filtro. Onde ele vai adicionar uma saturação ao filtro, geralmente nos pontos aqui de ressonância. E isso tem um efeito de domesticação na ressonância do filtro e que acaba enriquecendo o resultado e o conteúdo harmônico. Nós temos também os low, 6, 12 e 24, que aqui na verdade são os cortes tradicionais de todo sintetizador. Basicamente, o digital hoje tem esses cortes. E também ele tem uma saturação específica dele. E nós temos também os high, que são os high pass filter. Mesma coisa com a saturação. Temos os 4 cortes, né? 1, 2, 3, 4 cortes diferentes. E temos também o bend pass, que é aquele corte nos graves e nos agudos. Nós temos o bend 12 e o bend 24 com o mesmo efeito de saturação. Temos o pique, que ele nada mais vai fazer do que acrescentar um pico ressonântico na nossa música, que nós podemos saturá-lo, ele ou não. E temos o notch, que ele vai acrescentar um buraco ressonântico no nosso timbre. Todas essas configurações, elas podem ser controladas através do cutoff, que é onde selecionamos aqui as frequências, tá? Onde nós queremos que atue o corte, ou o pico, ou o buraco nas frequências. Por exemplo, se eu tiver aqui um low pass, eu quero que tenha um corte aqui na região de 500 Hz. Opa! Aqui. Pronto. Aí aqui temos um corte de 24 dB por oitava na região de 500 Hz. O drive, ele é uma saturação do filtro. Por exemplo, a onda vai entrar, o sinal vai ser filtrado e depois que ele for filtrado, você vai aumentar o volume desse sinal filtrado com o drive. E o FAT é a saturação extra, como específica, meio que específica do serum. E aqui nós temos o pan, que vai jogar o timbre depois de filtrado para um lado ou para o outro. E o mix é a intensidade desse filtro. bom, aqui nós temos esses botões, que são o quê? A, B, N, S e esse tecladinho aqui. O que significa essas letras? Bom, o A, B significa que o oscilador A está ligado e o B significa que o oscilador B, quando eu ligar ele, ele vai estar ligado também no nosso filtro. Eu posso, inclusive, ligar o oscilador e deixar desligado aqui, só que aí esse oscilador não vai ser filtrado pelo nosso filtro. Mas, se eu ligar, ele vai ser filtrado. O N é o nosso noise, o oscilador noise, que eu vou falar especificamente dele no futuro, porque ele é muito interessante também. Mas, se eu ligar ele, as ondas que são geradas aqui vão passar a ser filtradas também. Se eu ativar o direct out, o filtro não vai funcionar nele, porque ele está exportando o timbre dele para fora já do oscilador. E, por fim, mas não menos importante, o sub. Se eu acrescentar um sub aqui, o ligar o nosso oscilador sub, não ligar o direct out, vocês vão perceber que a onda sub vai ser filtrada também. Muito interessante, né? E, por fim, mas não menos importante, as pessoas deixam de falar desse carinha aqui. Ele chama Key Tracker, que ele basicamente, ele possui uma importância conforme você vai tocando notas mais altas. Ele vai abrindo mais o seu filtro. Ele meio que vai dar... Ele meio que deixa automático cada nota que você aperta, ele vai abrindo mais o seu filtro. Se eu deixar desabilitado, o filtro fica estático. Observação, né? Lógico, eu posso automatizar, colocar automações no filtro. E ativar o Key Track também. E aí, ambos funcionam junto. Porém, eu acho interessante deixar desligado e deixarmos apenas a configuração de automação que nós formos realizar no nosso filtro, certo? Continuando aqui, nós temos esses Multi, né? O que são esses filtros Multi? Resumindo bem todos eles, eles acrescentam duas ressonâncias diferentes ou uma ressonância e um Not no seu filtro. É interessante adicionar ele para dar movimento para o som. Na nomenclatura desses filtros, significa o quê? O L é o Low, o P geralmente significa Peak, e o H significa o High, e o N significa Not, e o B, o Bade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um L e H, significa que é um filtro Low para High. Ou seja, se eu ativar aqui as configurações, eu posso aumentar o corte dele, aí vocês vão conseguir enxergar que ele começa com o Low e ele vai para um meio que um Bend Pass. Dois picos ressonânticos, um Not, e aqui é a característica do timbre que eu sempre falo, não temos mais o Fat, nós temos Frequency, que ele basicamente vai colocar um outro pico ressonântico ou um espaço, e nós conseguimos controlar isso aqui nessa característica única que o Serum dá para a gente. Temos o High e Bend Pass, que é uma mistura de o Bend Pass com o High, ele começa com o Bend, vai para o High Pass Filter. Ele é interessante também para fazer Dubstep, até parece, fica muito legal. Nós temos aqui esses mais avançados, que é Low, Bend e High. Nessa questão aqui, vocês têm que ver o que vai ficar melhor para o timbre de vocês, né? Eu particularmente confesso, usei uma vez em todos esses meus anos de produção, eu usei uma vez esse filtro aqui, que foi justamente para dar mais movimentação para o meu timbre que eu estava realizando. Bom, nós temos aqui os filtros Flange, que eles têm algumas particularidades, por exemplo, aqui o CMB, né? Que ele deixa uma vibração metálica muito útil, onde ele mescla uma versão atrasada do som que está saindo do seu oscilador com o som original e acaba combinando um som metálico meio que adiciona um coros. E essa classificação de filtros também mexe muito com fase e picos ressonânticos. É interessante esses Flangers justamente para você fazer Dubsteps e sons metálicos com síntese FM. Música E aí Bom, tecnicamente falando, além dessas questões, para vocês entenderem mais nomenclaturas, esses flangers são filtros, como eu mencionei, que adicionam fase. Mexe com a fase e com a ressonância. Como vocês podem ver, clicando duas vezes aqui dentro, o filtro está sem clicar uma, clica duas, vai aparecer fase. Legal, né? Eles têm uma nomenclatura, que é o que eu acho interessante, né? Quando nós temos aqui o C, significa que ele meio que está adicionando um certo coros no filtro. Quando nós temos um FLG, significa que está sendo adicionado um flanger. E o FHS significa que está sendo adicionado um phaser. Olha aquele famoso UAUA do filtro phaser. Bom, e os mais interessantes que eu gosto de falar aqui, né? Se você estiver produzindo um G house, um bass house dubstep, essa sessão de filtros aqui vai ficar perfeita para você criar synths para a sua música, dando mais agressividade nas baselines. O interessante é você ir testando, como eu mencionei antes, cada um desses filtros e ver qual fica melhor no seu timbre. Mas basicamente todos esses filtros aqui vão fazer a mesma coisa de forma geral, né? Que ele vai acabar mesclando a versão atrasada do som com a original combinando um som metálico. Porém, alguns vão adicionar algo a mais que o outro tem e o outro não tem. Por exemplo, esse que tem o flanger vai adicionar o flanger. Esse que tem o phaser vai adicionar um phaser. Esse que tem um CMD muito provavelmente vai adicionar um coros, que são características diferentes entre eles. Beleza? E por fim, mais super importante que eu gosto muito dessa sessão aqui que é o MISC. Por quê? Ele possui alguns filtros específicos, como por exemplo esse ring molde, que é um efeito analógico que aplica a modulação de anel, que é a famosa síntese RN, no sinal de entrada de uma frequência que é definida pelo controle de corte. E o X2 é uma variante que apresenta uma modulação do segundo anel. Ou seja, são dois anéis que estão sendo modulados. Eu vou falar mais especificamente sobre síntese AM, síntese FM e RM. futuramente, quando eu for falar sobre os warps aqui, porque possui algumas distorções aqui de síntese FM e AM e RL. mas essa aula vai ser futura. Muito legal para você criar algum tipo de som, timbre na sua música. Nós temos aqui também o SAMP RODE, que ele aplica uma distorção similar ao SAMP END RODE, com variantes do sinal de entrada. Nós temos os COMBs aqui, temos esse COMBs também, que ele é... COMB e o AWPASS, né? É uma variação do CMB, que a gente tinha visto aqui em Flangers. É uma variação desses caras aqui. Legal, né? E nós temos também o REVERB, que ele emula uma reverberização curta. Conforme eu abaixo, eu aperto, ele meio que faz um ataque. Mais lento. Vê o que é interessante? Nós temos aqui o GERMAN e o FRIT, que são um filtro LOPASS com uma certa variação aqui, porque ele tem um pico, algumas ressonâncias mais interessantes. esse é o francês, o FRIT LP, francês LOPASS e alemão LOPASS. E também um que eu acho muito interessante, que são os FORMANT, né? Que ele faz o que, esse FORMANT? Ele nada mais é do que parece que ele cria voz. Parece que o filtro tá falando com você. Nós temos o BEND REJECTED, que é tipo um NOTE, só que bem aberto. Veja, conforme ele vai andando, ele vai fazendo algumas modificações ressonânticas aqui, mas é como se fosse um NOTE bem aberto. Nós temos o SCREEN, que ele é uma adaptação do BEND PASS e do LOPASS. Esse aqui é o SCREEN LOPASS e temos o SCREEN BEND PASS. Ele é a adaptação do LOPASS e do BEND PASS com alta realimentação, gerando uma qualidade similar à de um GRITO, podendo ser controlado aqui pelo SCREEN, que significa GRITO. E também com o DRIVE. Parece que ele está falando, entendeu? Muito interessante. Nós temos aqui os DIST COMB1, que é uma distorção combinada com a passagem do filtro, podendo ser controlada aqui com o COMBINAÇÃO DE FREQUÊNCIA, COMBIFREAK, que define a frequência do filtro. E é basicamente isso, senhoras e senhores. Nós temos aqui o ADBISC, que ele vai adicionar o... Ele pode fazer uma automação de grave ou uma automação de agudos, que vai deixar passar apenas o seu grave. Se você manter ele com as configurações aqui de 50%, ele vai apenas criar uma leve ressonância e um pouco de DRIVE aqui nas regiões. Se vocês pararem para analisar o filtro, conforme você aumenta o DRIVE, muitas vezes ele vai subir aqui. Por exemplo, pegar o LOW CUT, que é mais fácil. Por exemplo, o DRIVE vazio, você vê que tem o COORT e abaixou. Se eu aumentar, significa que está tendo um BOOST aqui nas regiões que estão sendo filtradas. Beleza? Isso é interessante você notar, porque é uma das parábolas que eu gosto muito do SCREEN, é que ele é muito visual. Tudo que você faz nele, você está enxergando. Então, por exemplo, eu estou vendo que estou dando um BOOST aqui na região que está saindo do filtro. E aqui, essa região é a que está sendo filtrada, que está sendo cortada do nosso sintetizador. Então, quando você vai para um outro filtro mais avançado, por exemplo, esse FORMANTE aqui, você percebe que tem alguns BOOSTs aqui na região do meio do nosso timbre e uns pequenos cortes e NOTs aqui na nossa região central e nos nossos agudos e nos nossos graves. muito interessante, né? Bom, uma curiosidade é a gente, muitas vezes, quando queremos fazer uma síntese muito avançada, usarmos dois filtros, que no SCREEN é possível você usar dois filtros. Um filtro seria esse da direita, que você adiciona esse efeito do filtro super top que o SCREEN está te dando, e o outro é você usar um filtro secundário aqui em FX, que eu vou ensinar futuramente para vocês, mas basicamente ele dá a mesma coisa que esses filtros aqui, todos esses filtros ele dá aqui para a gente poder fazer mais timbres com uma gama de filtros completamente fora do tradicional, que é muito bacana. Por exemplo, aqui eu adiciono o FORMANT, né? E aqui eu quero adicionar um HIGH PASS, por exemplo. Ou um HIGH mais curtinho, justamente para controlar os agudos. Ou eu posso colocar um LOW CUT. Eu posso adicionar movimentação. Muito legal, né? Bom, mas basicamente é isso, senhoras e senhores. Não tem tanto segredo, como vocês podem ver. O importante mesmo é que vocês consigam entender, né? Cada parâmetro, vocês entendam cada parâmetro aqui do SERUM, que isso vai ajudar bastante no workflow de vocês e na produção de síntese sonora de vocês, tá? E também, para que serve cada um dos filtros aqui? Mas basicamente falando, eu gosto muito de usar os filtros normais, ou os flangers, ou os miscs. É os que eu mais curto, dependendo daquilo que eu quero fazer. Você conhecendo o timbre que cada um desses filtros vai dar na sua música, facilita muito a sua produção, beleza? Bom, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem aqui embaixo alguma dúvida que vocês têm, ou o que vocês acharam da aula. Compartilhem. Eu preciso que vocês compartilhem essas aulas com os amigos de vocês para ajudar a espalhar o conhecimento sobre síntese sonora no Brasil, que eu acho que é muito escasso. e que também que vocês se inscrevam no canal para me ajudar no meu trabalho e me motivar a trazer mais conteúdo para vocês e clicar em gostei desse vídeo para que ele chegue para mais pessoas também. Certo? De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, senhoras e senhores, e até a próxima aula. E até a próxima aula.